Música Calma que eu vou me colocar aqui no centro Eu sou certo das atenções, momento Olá, piazada, bem-vindos para a última aula de horário de inglês Yeeey, todos felizes Eu já me imagino, não, gente, eu já estou me imaginando já no YouTube, né, cara, com vários efeitos acontecendo atrás de mim Kelly, por favor, coloque palmas nesse momento Gente, vamos lá, vamos terminar com esse conteúdo, vamos acabar com ele A gente já está algumas aulas lidando com ele, mas por que tantas aulas? Porque ele realmente merece, cara, tem que vir devagarzinho mesmo para ficar tudo bem claro para vocês, tá bem? Tá bem, então, vamos lá Lembrando que hoje é o último dia da entrega do trabalho Então, entreguem o trabalho, é isso, tá? Vamos lá, gente, deixa eu me tirar aqui do meio Vou me colocar aqui no cantinho, como sempre E vamos terminar com essa bagaça aqui, né Lembrando que a minha máquina aqui é quando ela quiser Sabe? Ela não funciona no nosso tempo O meu computador, ele me ensinou tanto Ele me ensinou, por exemplo, que a gente tem que ter paciência Que as coisas não acontecem na hora que a gente quer As coisas vão acontecer na hora que ele quiser Que ele estiver pronto Até lá, a gente vai exercitando a paciência, não é mesmo? Vamos lá, então Telling time, general picture Então, o que é general picture? No geral, eu só acho que ficou cortadinho um pouquinho aqui o telling time Mas não tem problema, deixa eu ver se dá para aumentar É, vai durar um pouquinho, né? Vamos lá Ah, não acredito, é difícil Vamos lá, então O que a gente tem aqui? Tudo que a gente viu em todas as aulas de horário até agora Só que juntos numa mesma cena, tá? Vamos falar mais uma vez lá Ah, temos um relógio inteiro aqui Dividido ao meio Porque no inglês a gente vê primeiro esta parte que é do lado direito Depois esta parte que fica do lado esquerdo Lembrando que aqui, além da palavra past Eu também posso usar a palavra after Se eu estivesse no YouTube agora aparecer aqui na minha casa Assim, after Quer dizer, eu estou no YouTube de certo modo, né? Ai, gente Quem sabe, né? Vamos fazer um canal Vamos fazer um canal Lembrando que aqui, além do after Do past Então pode ser after E eu vou usar toda essa galera desse lado aqui Desde o 1 minuto até o 30 minutos Para falar que este horário Ele se passou de dentro de uma hora cheia E eu vou usar essa galera toda aqui Cadê meu mouse? Aqui Eu vou usar essa galera toda aqui Do 31 minutos até o 59 Aqui do segundo lado do relógio Com o 2 Para falar que falta tantos minutos Para a próxima hora Então se eu tenho, por exemplo 2 horas da tarde Lembrando que em inglês não se usa formato 24 horas É só MPM Então eu tenho 2 da manhã e 2 da tarde Nada de 2 da manhã e 14 horas No inglês isso não existe Bom para quem se confunde Eu tenho 2 horas, vamos supor Ah, eu tenho minha caneta aqui Calma Lembrando, né Exercitando a paciência com o computador Não é a hora que a gente quer Vamos Ah, ah Vamos lá Eu tenho uma caneta aqui E Tem como mudar a cor dela? Porque se eu usar o vermelho O sol vai ficar tipo vermelho o tempo inteiro Vou usar o azul Não, o verde Tem roxo, gente Vou usar o roxo Ai, arrazei Calma, é Ai Que daí o verde O roxo distoa de todas as coisas que tem aqui Então vamos lá Vamos desenhar um relógio aqui de 2 horas Esse meu ponteiro Invejosos dirão que está torto Ele é o ponteiro das horas Para indicar que são 2 horas E esse ponteiro dos minutos Aqui vai indicar que então São 2 horas cheias Portanto, seria Two O'clock Deixa eu colocar então aqui Two Meu Deus O'clock 2 horas da tarde Muito bem Mas agora Vamos usar as outras cores aqui Vamos usar o verde Para a gente usar esse lado daqui Beleza? Agora A gente não quer mais dizer que são 2 horas A gente quer dizer que são 3 E 5 Ah, eu gostei Acho que esse aqui ficou com personalidade Esse ficou bonito Esse ficou show Então eu tenho 3 horas Que o ponteiro pequenininho aqui está Marcando no 3 O ponteiro grande está marcando no 5 Então eu já tenho escrito aqui Dentro do meu próprio relógio It's 5 past Ou after, né? Que pode ser o after também Sem o menor problema No caso esse relógio aqui só estava escrito past Mas a mesma coisa é tão usado quanto, tá gente? Então eu tenho aqui São É Quando a gente vai falar o horário em inglês A gente não vai falar, por exemplo, são 3 e 5 A gente vai falar São 5 passados das 3 Então eu tenho It's 5 past 3 São 5 minutos passados das 3 horas 3 horas cheias 5 minutos passados 10 minutos passados 1 quarto passado Se eu quisesse dizer, por exemplo Que são 5 E 6 Muito bom Eu só me supero, galera Só fica melhor, hein? Desafio vocês a fazer Mais reto que isso, cara Vamos lá Eu tenho então aqui o relógio Marcando o ponteiro das horas No 5 Dos minutos No 30 Que a gente chama de half Então eu tenho Meia hora passada das 5 horas Então 5 Sorry Half past 5 Or half after 5 Que seria Meia hora passada das 5 Ou seja, eu tinha 5 horas inteiras Já acabou isso aqui Só tem mais meia hora Agora Desse outro lado aqui Vamos mudar a cor Vou usar um Ficou em cima da minha cara Não consigo enxergar Vamos usar aqui um Amarelo Não quer usar o amarelo Vamos Ah, não quer usar o amarelo Vamos usar o azul Então Eu tenho, por exemplo 7 horas Vou marcar aqui com o relógio das horas Nas 7 Opa Nossa Credo, o que foi isso? Ignorem isso aqui Eu vou Eu tenho, acho que uma borracha Eu vi antes ali Que tinha uma borracha Em algum lugar aqui Nossa, é muito ruim essa borracha Voltando lá então pra caneta Eu tenho o ponteiro nas 7 horas E vamos supor que sejam 7 e 55 No inglês A gente não falaria que são 7 e 55 Ah, mas se eu quiser falar eu posso? Pode Você pode falar 7 e 55 Não tem problema Mas o que a gente aprendeu até agora? Que desse lado aqui do relógio A gente usa esse 2 Que significa Para Porque ele vai falar quantos minutos que faltam Pra próxima hora No caso Se o meu ponteiro tá aqui Marcado no 7 Qual é a próxima hora? Que número vem depois do 7? Isso mesmo O 8 Ou seja Aqui eu falaria que são 5 minutos Para as 8 Então Deixa eu colocar aqui o 8 It's 5 to 8 Então é 5 para as 8 Portanto Que horário que é esse aqui? 7 e 55 Porque a gente viu lá nos nossos relógios Que aqui é 5 minutos Aqui é 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Então eu posso falar tanto 7 55 7 55 Quanto 5 To 8 5 para as 8 Mais um exemplo aqui O último Vamos usar então agora Vamos ver se agora rola o amarelo? Vamos ver Aí agora saiu Vamos supor que seja 6 horas Esse é o ponteiro da hora E 45 minutos Ou seja São 6 e 45 Ah, mas é da manhã ou da tarde? Whatever Tanto faz Aqui não tem o menor problema, tá? Então eu estou marcando O horário a 6 E no ponteiro dos minutos o 45 O que a gente aprendeu? Que geralmente a gente usa 15 e 45 Com a palavra quarter Que é um quarto Ou seja Eu vou falar aqui que é um quarto Cadê meu mouse? Que é um quarto Para 7 Sim Eu vou falar que é um quarto para 7 Mas eu não posso falar 6 e 45? Posso É claro que eu posso Eu posso escolher a maneira que eu quero falar Mas eu preciso saber as duas Então Cadê meu mouse? Gente, eu não sei se vocês estão Ah, porque o ponteirinho está Deixa eu tirar o ponteiro Ele está muito Ele está amarelinho Que eu não estou conseguindo enxergar Apontador laser Oh Arrasamos, galera Arrasamos Então eu tenho aqui O meu horário O que acontece se eu apertar? Nada Então eu tenho aqui O meu horário Nas 6 horas O ponteiro do minuto Nos 45 Podendo me dar a possibilidade De eu falar inglês 6 e 45 Ou falar que é um quarto para as 7 Que é a hora que vem depois do 6 A quarter to Esqueci Calma aí A quarter to 7 Um quarto para as 7 horas Tudo bem? Se ainda alguma dessas partes ficou Não ficou tão clara Podem me perguntar no nosso chat Beleza? Aqui eu trouxe exemplos para vocês Tanto exemplos analógicos Que são esses relógios aqui Quanto exemplos digitais Que são esses aqui Que normalmente a gente tem No nosso celular Ou nos nossos smartwatches, né? Então eu tenho aqui Eu peguei as 5 horas E todos os exemplos Vão derivar das 5, tá bom? Então eu tenho 5 horas Cheio Cravadinho ali 5 o'clock Qualquer horário que seja cheio A gente fala o'clock Então eu tenho aqui 5 horas 5 o'clock Eu tenho 5 e meia Para dizer o tempo Para falar que são 5 e meia Deixa eu me tirar de cima Aqui do rolê Calma aí Ah, como eu vou colocar aqui Porque sim, tá? Eu tenho então Duas maneiras de falar isso Em inglês Que maneira que eu vou ter? Eu vou ter a maneira tradicional Que seria 5, 30 5 e 30 Ou half past Or half after 5 Que é metade Meio Ou 30 passado Da 5, tá? A gente pode falar 5 half 5 e meia Não O half Eu só vou usar Nessa situação aqui Quando eu disser Que passaram-se Metade Ou 30 minutos Da hora cheia Quando eu for falar 5 e meia Aí é 5, 30 5 e 30 Beleza? O 5 e 15 Tá me incomodando Me ver ali em cima O 5 e 15 Eu tenho Tanto ele aqui no analógico Quanto aqui no digital Eu também tenho Duas maneiras de falar ele Eu tenho A quarter past Or a quarter after five And 5, 15 Que é 5 e 15 5, 15 E eu tenho Um quarto passado Um quarto depois da 5 Que é 5 e 15 também Pronto, por que que esse A Tá entre parênteses aqui? É porque você pode escolher Falar It's quarter past five Ou It's a quarter past five Aqui Não sei se no half Eu coloquei É Porque no half A gente não vai usar A half A gente só usa A quarter Porque é um quarto E a palavra A Ela significa um Em inglês Eu tenho One pra número E A Pra um De alguma coisa Então eu posso escolher Se eu quero dizer A quarter Ou quarter Mas sempre vai começar Olha ali com It's It's five past It's ten past It's It's Tudo é it Então eu vou falar It's a quarter past five Or It's a quarter It's quarter past five Tanto faz aqui, tá? E por último A gente tem aqui O 5 e 45 Que também é um quarto Que eu também posso escolher Se eu vou usar o A Ou não Falando que agora Não são mais um quarto Dentro das cinco Mas falta Quinze minutos Para as seis Que é o próximo horário Que vem depois do cinco Então eu tenho A quarter to six Que é um quarto Para marcar as seis horas Ó Como o reloginho Ou como o ponteirinho Dos minutos foi rodando No relógio O ponteiro das horas Estava no cinco Ele vai chegando no seis Então a gente tem que cuidar Pra não se confundir aqui Se não está em cima do número E um pouco pra frente Não é aquele número Se não está em cima do cinco E um pouquinho pra frente Não é cinco Porque antes do cinco É quatro Antes do quatro É três Ou eu posso falar Então voltando aqui Pra como eu falo Cinco e quarenta e cinco A quarter to six Que é um quarto para seis O quinze para seis E five forty five Que é cinco e quarenta e cinco Que eu também posso usar Sem o menor problema Que não tem problema nenhum Deixa eu ver se acabou É isso mesmo Galera Qualquer dúvida Espero honestamente Que vocês tenham entendido Porque assim Não é que seja difícil Mas ele é cheio de informação Então é bom que a gente veja Picadinho Pra que tudo fique bem 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 claro E vocês se sintam Extremamente confortáveis Na hora de conseguir estudar E poder fazer a prova Tranquilos Tá bom Se vocês tiverem qualquer dúvida Sobre esse conteúdo Ou qualquer outro tipo De conteúdo do livro A gente tem chat daqui a pouco E eu posso tirar Qualquer dúvida que vocês tiverem Não tenham vergonha De pedir nunca Tá bom A gente se vê daqui a pouquinho Eu não sei o que aconteceu aqui Gente Eu vou embora Porque Tchau Tchau